Vamos começar o capítulo 2, gente. Deixa eu virar aqui, corremos vê-la de frente. O objetivo é, faça um buraco para lixo. Vamos ver se vem. Preciso achar um jeito de livrar desse lixo, certamente não quero viver na sujeira. Vamos ver se é no modo compra. Esse aqui é o que? Não sei o que é exatamente. Hidráulica, centos, cilinária. Eu não sei exatamente o que fazer não, mas vamos ver aqui. Limpar. Coloca o buraco de lixo no loto para jogar. Tá bom então, vamos ver como, né? Buraco de lixo? Deve ser isso aqui, né? Peraí. Eu vou botar aqui perto então. Sei lá. Não faço ideia de como é um buraco de lixo. Dormir, isso aqui é para dormir, gente. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. Ei! Para fazer um buraco de lixo, a moda escambos. Seixando em caça cinzas. Cinco mil. Ah, isso aqui, ó. Caça cinzas e cinco mil. Eu gastei o resto fazendo isso. Então vamos voltar ao modo simulação, que nós precisamos de mais coisas. Aqui, ó. Refilou. Aqui, vamos cortar. Vamos ver se agora a gente consegue. Ainda não. É quanto, hein? Vinte e cinco, é? Tem outra ali. Vamos lá. Agora que a gente tem, vamos fazer... O que é que precisa? Vinte e cinco. Poxa, falta um. Ai, meu pai. Vamos ver. Caramba, eu preciso de mais um. Não acredito nisso. Aqui, 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 ó. Vamos virar. Tem outras coisas aqui. Nem sei o nome dela. Tem nome ela. Jezebel. Falta agora que a gente tem o suficiente, a gente vai fazer o negócio do lixo. Eu vou botar aqui perto. Não dá água, não. Tem que botar longe. É o lugar, esse negócio. Tá o lixo longe. Aqui. Posso pôr incinerar. Eu deveria me limpar. Se o resgate vier e vir o acampamento nessas condições, eu ficaria muito embaraçada. Limpar a área. Aqui, ó. Tem que limpar tudo. Ela comeu bastante, hein? Agora a gente vai ver como é que ela faz pra limpar o lixo. Vamos lá. Tá só. Joga dentro. Aqui, ó. Ir nadar. Ir nadar. Nadar aqui. Mas ele está imundo. Mas ele está imundo. Eu vou nadar. Espero que não matar nenhum peixe como eu cheiria. Acho que se trata de quão limpa ficará a areia. Parabéns. Parabéns. Vai de boas, ó. Deixa ela recuperar hoje. Nossa, o mar está cheio de peixes. E neste momento eu preciso de um dedo no meu estômago. Isso já está ameaçado. Deixar se eu não comer algo mais de coco. Os peixes pegaram um peixe. Ok, eu preciso ir pescar. Vamos, deixa ela recuperar aqui. Pronto. Vamos. Vamos precisar fazer aqui. Culinária. Não. Vamos vir pra cá. Colocar níveis de comida. Comprar lanches. Escrever no jornal. Estudar. Ok, vamos ver aqui. Um desses peixes me daria uma ótima refeição maravilhosa. Deveria tentar pegar um. Para ir pescar, clique no botão esquerdo do mouse na beira do mar. Selecione apanhar peixe. Caso esteja a opção apareça no início. Tente clicar com outro ponto diferente. Sobrevente que está razoavelmente dentro d'água. Então tá. Vamos vir pra cá. Ok. Ah, apanhar peixe. Isso eu tinha também. Só que era mais difícil, viu? Você tem algum pateio de espinafre? Não. Não vá pescar. Você tem alguma salada primavera? Aqui, ó. A palinha da atada não dá não, viu? Não, não. Vai! Eles estão chegando. Sushi. Ah, que nada. A última coisa que precisa é ficar doente. Eu deveria cozinhar a comida que puder apanhar. Acendei a fogueira. Ela pegou o peixe. Eu nem vi. Ah, almoçar. Salmão defumado. Fala comendo. Fale sobre o seu especial do dia. Você não encontra peixe fresco assim na cidade. Olha, ó. Pegaram roubalo de boca grande. Onde que ela vai? Bom, ela disse que queria pegar alguma coisa. Vamos escrever no jornal pra ver o que eu quero. Preciso olhar perto daqueles destroços beira-mar. Examinar. O que ela tá fazendo? Ela tá escrevendo. Vamos ver se o que acontece acontece alguma coisa. Não, ela só tá escrevendo mesmo. Então vai lá. O que que tem aí? Só tem os bambu. Hum... Isso será uma ótima base pra minha jangada. Mas precisaria de mais várias. Ali tem as várias. Vamos usar. Achei base da jangada. Olha aí o banheiro, ó. Haha. Quem diria? Ali era o banheiro. Nossa, vai tão rápido, hein? Ótimo, mas eu não vi nada na praia que serve pra amarrar nessas várias. Eu preciso do pau pras minhas coisinhas. Talvez em outro lugar da ilha, mas se aparecer, penetrava. Não sei o que fazer. Capítulo 3. Ai, eu vou ficar. Capítulo 3. Ainda não achei o que estou procurando. Bom, gente. Terminamos o capítulo 2. Espero vocês no capítulo 3. Até lá, pessoal. Até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like pra ajudar o canal. Compartilhe com os amigos no Facebook. E aproveite também pra se inscrever no canal, pra não perder nenhum vídeo.